O inquérito concluiu que o disparo da arma que vitimou Yara foi realizado por uma criança de 9 anos. Essa foi a conclusão do inquérito. A família não se conforma e traz e apresenta, o que também já apresentamos ao Ministério Público, elementos que sustentam o que a família da vítima acredita. Por exemplo, nós tivemos agora um parecer técnico de um perito forense de São Paulo, que esteve lá em Guaratinga, esteve no local do crime, acessou o inquérito policial, as provas ali reunidas e concluiu que uma arma daquele calibre e da forma como Yara foi vitimada não pode ter sido disparado por uma criança de 9 anos. Ele não teria sequer força para que efetuasse aquele disparo com uma mira tão certa da forma como ocorreu. Então, a gente pega esse parecer, a gente pega esse documento e entrega ao Ministério Público, que a partir disso requer novas diligências. Legenda Adriana Zanotto